Menino, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A casa tá caindo pra o governo Lula e parece que vem tudo numa enxurrada só. Segura aí. Hoje, dia 17 de agosto de 2023, né? Quinta-feira. Bom, primeiro comentário do nosso vídeo. Rosas Petúnia, cadê minha amiga? Rosas Petúnia comentou aqui. Brincadeira de criança. Como é bom, como é bom. Pagodezinho. A cabeça do Rio. Vamos já pra lá. Lira a dia votação do arcabouço fiscal e deixa o governo Lula contra a parede. Tá aí o comentário da nossa amiga. Bom, valeu, Rosas. Vamos pra matéria. Olha só, gente. Agora há pouco, eu acabei de trazer uma matéria pra vocês falando do indiciamento, né? Do G. Dias. G. Dias agora tá incluso no inquérito que investiga os atos do dia 8 de janeiro. Foi incluído. Moraes botou ele lá agora. E aí, pra acabar de completar, tem essa daqui também, ó. Troca de mensagens confirma que G. Dias pediu fraude em relatório da ABIN. Olha aí. E agora? Tá vendo aí, gente? Tá explicado a coisa. Agora, agora a gente começa a entender, porque Flávio Vila não quer liberar todas as imágenes. Você vê, tudo, gente, tá convergindo por um caminho só. Por mais que essa turma tente ligar a Bolsonaro, já que eles enfiaram a questão das joias na CPMI, já tentaram pintar o set, não tá dando certo. Todas as provas levam pra um caminho só. Por mais que eles tentem ignorar, por mais que eles fechem os olhos, por mais que eles deixem pra... Mas as provas estão levando pra um só caminho. Prevaricação. Anuência. O governo sabia, gente, que aquilo ali ia acontecer. Já tava esperado. O repórter da Reuters, lá, o fotógrafo, cara, ele mesmo fala, todo mundo já tava esperando. Todo mundo já tava esperando o fato. É estranho, né? É engraçado que com Bolsonaro, qualquer coisinha, se fazia aquela multidão, aquele cerco de policiais. Pessoas iam fazer uma manifestação ali no governo, fazer aquele cerco como se o pessoal fosse invadir, e nunca aconteceu nada. Aí é estranho que no dia que todo mundo sabia que ia acontecer, nesse dia, os caras não botam ninguém e acontece. Sem contar que havia policiais lá, parados, né? Agora, aqui, nessa outra questão, que envolve o GDias diretamente, a gente vai ver que houve uma conversa, um bate-papo, uma troca de mensagens entre ele e um subordinado dele, falando sobre a adulteração do relatório. Lembram aquele relatório? Que foi apresentado, o primeiro relatório foi apresentado lá no Congresso, dizendo que não, que ele não foi avisado, que blá blá blá, que não tinha o nome dele lá, lembra? Pra dar a entender que ele não tinha tido ciência dos fatos. Depois, acharam o relatório verdadeiro, e no relatório verdadeiro, constava que ele tinha ciência. Ele foi chamado, ele negou, ele disse que não, não, não adotirei nada, cê conversa pra boi dormir, história da carochinha, folclore do Lula sem cabeça, quer dizer, mula sem cabeça, essas coisas todas, né? Só que, só que, agora, a gente descobre que houve o pedido de falta, porque as mensagens trocadas deixam bem claro, né? Que ele pediu pra ser tirado. Ele pergunta até quem é que tinha o conhecimento, quantas pessoas tinham, quem é que tinha o conhecimento do relatório verdadeiro. Por que ele pergunta isso? Pra saber qual a extensão, né? Da quantidade de pessoas que sabiam, pra saber se ele, pra ele ver se ele poderia ou não fazer a adulteração. Como poucas pessoas, talvez, tivessem tido acesso, simplesmente, ele falou, não, dá pra fazer e pede pra ser feito. Lá, prestem atenção, lá no, 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 quando ele deu o depoimento dele, ele disse, e aquilo ali foi um erro, foi sem querer querendo, eles colocaram, mas não era, foi errado, foi porque acharam, mas sem ser. Só que, agora, a gente tem a prova. Ou seja, o governo, gente, tá cada dia mais enrolado. Lula tá, o governo Lula tá cada vez mais enrolado nos atos do dia 8. E as, as, as provas tão, tão vindo aí contundentes. Provas que não dá pra você ignorar, né? Agora, é, o Moraes só colocou, o, o, aceitou o pedido da PGR depois que as bombas começaram a estourar. Ficou inegável, gente, sustentar o GDias fora da investigação, é, 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 e vai acabar gerando pra Moraes até ele mesmo mantivesse o crime de prevaricação. Porque as provas estão aí. O ministro não inclui por quê? Agora incluiu, né? Bom, vamos pra matéria pra gente entender esse desenrolar das mensagens aí, né? Ah, o como, o qual foi o pedido dele, né? O que que ele pediu pra tirar? Vamos, 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 vamos pra matéria? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações. Marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição, pra você que gosta do nosso canal, curte o nosso trabalho, tem Chave Pix. Seja você um colaborador do nosso canal, o nosso trabalho precisa muito da sua ajuda. As nossas lives, todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, é que o seu comentário ganha a volta. Vem pra cá, na descrição, o link para as nossas redes sociais, Twitter e Tremes. Vamos lá, gente? Cadê a página? Aqui. Olha só. Uma troca de mensagens entre o general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, e Saulo de Moura Cunha, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, comprova que G. Dias, como é conhecido, foi o mentor por trás da fraude no relatório de inteligência enviado a uma comissão do Senado. A conversa, que aconteceu no período em que ambos eram titulares das respectivas cadeiras, foi obtido com exclusividade por o Oeste. Na época, a BIM respondia diretamente ao GSI. A comparação entre dois relatórios da BIM mostrou que o GSI adulterou o primeiro relatório de inteligência enviado à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, CCIAI. A fraude seria para retirar dos documentos os registros que o general Gonçalves Dias foi alertado por mensagens enviadas ao seu celular sobre os crescentes riscos de tumulto e de invasões à Praça dos Três Poderes. Em 17 de janeiro, às 16h30, G. Dias, enviou a seguinte mensagem a Saulo. Será que meu nome pode ser retirado daquela relação? Ou então o diretor da ABIN responde. Aquela relação é só para seu conhecimento. Exclusividade. O general retorna ao seu subordinado mencionando que, diferentemente do que Saulo disse, o documento com o seu nome seria entregue ao senador Espiridão Amin, PP. Amin faz parte da CCIAI. Na época, ele havia solicitado, por intermédio do colegiado, o relatório de todos os alertas sobre o 8 de janeiro. Saulo negou a possibilidade de o senador ter conhecimento do relatório verdadeiro. Pedi que levasse ao senhor primeiro para avaliarmos, explicou a G. Dias. Em seguida, o ministro perguntou ao então diretor da ABIN se mais alguém sabia da existência do primeiro documento. Saulo negou. Pode tirar meu nome, insistiu G. Dias. Tá, e aquela operação Lucas 12-2, né, de que não há nada escondido, né, ou oculto que não venha a ser conhecido, caía perfeitamente aqui, né, o Flávio Dino? É, cai perfeitamente para vocês, cara. Aí, ó, ninguém sabia, estava escondido, era só para seu conhecimento, pois é, agora nós sabemos. Claro, o senhor não era parte da operação, era garantiu Saulo. Por fim, o então ministro pede o envio do relatório fraudado. Me mande outra versão, lacrada. General G. Dias já negou a autoria de fraude. Vamos lá agora, hein, a negação, depois os negacionistas somos nós. Em depoimento à CPMI do 8 de janeiro do Distrito Federal, contudo, o general negou a autoria da fraude e jogou a responsabilidade para o então responsável da ABIN. Não fraudei nenhum documento, disse o general Dias, em 22 de junho deste ano. A ABIN respondeu à solicitação do Congresso com um copilado de mensagens de aplicativos. Esse documento tinha lá, ministro do GS, ui, não participei de nenhum grupo de WhatsApp, não sou difusor daquele compilado de mensagens. Então, aquele documento não condizia com uma realidade. Esse era um documento. Ele foi acertado e enviado. O ex-ministro disse que não estava em um grupo de avisos da ABIN e que foram enviados diversos informes comunicando previamente sobre o risco de invasões à Praça dos Três Poderes. No entanto, Saulo garante que enviou todos os avisos para o celular pessoal de general Dias. Eita, poxa, lascou foi tudo agora. O ministro tentava esconder essa informação. Lucas 12 e 2. Não há nada escondido debaixo do céu, até que seja oculto. Ô, Flávio Dino, rapaz, você só mandou a operação, você só botou o nome na operação errada, menino. Você tinha que ter colocado nessa aqui, esse negócio do Lucas, rapaz. Do Lucas 12 e 2. Era aqui que você tinha que ter botado, menino. Você só errou de operação. Quando prestou o depoimento a CPMI do 8 de janeiro, Saulo admitiu que adulterou o relator. Eita, peia. A mando do general, ui, obedecia a ordem dele e disse, Rapaz, temos o artigo 9... Ah, o artigo 9, né? Cadê aqui? Deixa eu voltar aqui. O mando do general, obedecia a ordem dele e disse, Temos o artigo 9 da ABIN, que prevê que o ministro é quem decide quais informações serão enviadas. Eita, meu pai eterno, lapada, lapada, lapada. Agora, o Gê Dias foi... Vocês viram, gente? O Gê Dias mandou... Depois tentou jogar a culpa toda pra cima do cara da ABIN. Aí o cara da ABIN falou, Ah, é assim, é? É que vou me lascar? Eu não vou me lascar não, mas não vou de jeito nenhum. Não vou mesmo. Aí, tom, ele abriu a boca, lascou, foi tudo. Aí tem as mensagens agora. Não, gente, tá aí, ó. Agora, você vê, ele queria mandar o... Tirar o dele da reta, pra você ver como os caras têm culpa no cartório. Você vê, quem deveria proteger, tava fraudando as informações. Quem deveria investigar, tava tentando ocultar as provas. E aí, cara palada? Palada, essa é boa. Cara pálida, e agora? Como é que fica? Tá aqui, ó. Agora, ó. Você vê, aqui claramente é bem maior do que a questão do Naime, do Naime, do Coronel Naime, né? E de outros que estão presos aí. Tava na hora de Moraes mandar botar esse menino também na cadeia. Ou, pelo menos, mandar a PF na casa dele pra ver se não tem alguma coisa lá. Quebra de sigilo telemático também pra ver as mensagens, bate-papo, a conversa... Aqui, ó. Foi obtido por mensagens. Tinha acesso às mensagens. E aí, Gê Dias, hein? Tá aí, gente. Devagarinho, as coisas estão sendo reveladas, né? Reveladas. Vou comentar pra gente finalizar. Deixa eu ver. Gelson Escoito comentou aqui que o desgoverno do corrupto do Lula é uma desgraça, é fato. Mas dizem que isso é fake. Pelo menos, é o que enxecadores dizem, né? O pior é que os enxecadores são uma fake, né? Aí, lascou, foi tudo. Governo Lula aprova o uso da Umbanda como tratamento no SUS. Marcado aqui. Valeu. Alex Rocha, também comentando aqui. Parece que acabou o amor. E Lira. E acabou o amor. E acabou o amor. A Lira, a Dia. Boa votação do Arcabozco. E deixa o governo Lula contra a parede. A gente fez aqui uma adaptação da musga. Ai, ai. Rosa Maria Santa, minha querida amiga. Bom dia. Ela comentou aqui. Briga, 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 briga. Brigue bastante. Gostou da briga, ela. Comentou no vídeo. Lula se irrita com o Dino e acusa ministro de ter estragrado. Estragrado, lançamento do PAC. Prontinho, gente. Fui. Daqui a pouco, mais informações. É isso. Só é isso. É isso.